Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é domingo, eu estou aqui, ó, nessa panela que tem carne moída, que eu estou preparando, que eu vou fazer, eu resolvi fazer agora, para lanchar, pastel com massa caseira. E daí eu vi uma receita, eu vou fazer esse pastel e vou estar mostrando tudo para vocês. Então assim que eu começar a fazer a massa, eu volto para mostrar para vocês como é que prepara. Vamos lá, gente? Aqui tem três xícaras de farinha de trigo. Aí a gente vai botar uma pitadinha de sal. Gente, essa massa é a coisa mais simples que você tem. Eu duvido que você não tenha esses ingredientes aí na sua casa para fazer isso. Para fazer essa massa de pastel aqui. Vamos botar duas colheres de azeite, duas colheres de sopa de azeite. Pode ser óleo também, tá gente? Ou margarina. 200 ml de água morna. Gente, tem que ser água morna, tá? E aqui, isso é opcional. Eu vou botar duas colheres de sopa de cachaça. Que é para a massa poder ficar crocantezinha. Mas é opcional, você põe ou não, tá gente? Tem gente que não bebe bebida alcoólica, não vai... Vai optar por não colocar. Mas é opcional. Gente, a massa é isso aqui. A massa é só isso. Eu duvido que vocês não tenham esses ingredientes aí na casa de vocês para fazer isso. Para fazer essa massa, esse pastel. Agora aqui ó, é a mão. Tá? Vou trabalhar aqui um minutinho só. Não precisa de muita coisa. Tá? Vou pegar aqui as farinhas que estão lá no fundinho. Ó. Olha gente, que maravilha de massa. Ela para de colar na mão bem rápido. Acredito que seja por conta do azeite. Gente, a massa desse pastel aqui, sabe onde eu vi? No canal do Adriano Tavares. Na época que ele fez esse pastel, ainda era Cantinho da Culinária Fácil, o nome do canal dele. É mole? Eu vou salpicar um pouquinho mais de farinha de trigo. Porque eu estou achando que ainda está colando na mão. Aqui gente, fazendo a massa, eu vou cobrir com plástico filme. E vou levar 30 minutos na geladeira. A massa vai descansar na geladeira por 30 minutos, gente. Aí ó, a massa está pronta praticamente. Rapidinho, gente. Ó. Olha, dá para ver? Ó, a massa como é que ficou. Vou pegar mais uma farinha lá do fundo. Olha gente. Agora eu vou passar um papel filme aqui. Vou levar 30 minutos para a geladeira. E assim que passar o tempo dela de descanso, eu vou voltar para mostrar a vocês abrindo pastel e montando e tudo mais. Gente, enquanto a massa está lá descansando na geladeira, eu vou mostrar uma coisa que teve uma seguidora que me pediu lá no Instagram para mostrar. porque ela está querendo fazer para ela, gente, um tripé. Porque ela disse que é muito caro comprar tripé. Realmente é. É... Então eu vou virar a câmera para mostrar para ela, para dar uma ideia a ela de como foi feito o meu. Foi o Marcos que fez. Eu já mostrei ele aqui no canal, mas já tem muito tempo que eu mostrei ele. Vou mostrar novamente. Isso daqui é um pé de ventilador, tá? E ele aqui, ele regula. Eu posso abrir para abaixar ele. Ó. Ou para levantar. Geralmente ele fica bem... Suspenso. Todo para fora, né? Esse ferro. Então essa parte daqui, para baixo, é um pé de ventilador. Aqui é um cano PVC. Tá vendo? Eu não sei, gente, a medida do cano. Não sei se é 3 quartos, não sei. Não sei. Eu tenho que perguntar para o Marcos. Aí, ó. Ele colocou um cano aqui e fez dois furos no cano, gente. Fez aqui, ó. E outro aqui, que é para eu regular. Se eu quiser abaixar isso aqui, aí eu só passo esse ferrinho aqui, ó, no meio, e ele vai ficar mais baixo. Tá vendo? Aí, ó. É um cano. Aí aqui vai um joelho, mais um pedacinho de cano, outro joelho, um pedacinho de cano, outro joelho, um pedacinho de cano. E aqui em cima é um T, que eles chamam de T, né? E aí o que o Marcos fez? Ele serrou de um lado e do outro. E eu encaixo meu celular aqui. E isso aqui, gente, que tá vendo? Dá para ver que tá ruidinho? Isso aqui foi o Ian que roeu. Aqui, ó. Filha da mãe. Tá vendo? Sabe essas palmilhas de tênis, que é meio emborrachadinha? Pois então. Nós cortamos, duas tirinhas e colamos, de um lado e do outro, com a borracha para fora. que é para poder segurar o celular. E é assim, ó. Tá vendo? Eu posso virar para um lado, eu posso virar para o outro, eu viro para baixo. Entendeu? Esse é o meu tripé. Eu não vou me lembrar o nome agora da menina que me pediu. Mas ela vai saber que é ela, porque eu falei para ela que eu ia botar o tripé, eu ia filmar o tripé em detalhes e ia colocar no vídeo de sexta-feira. Então, ela vai saber. Tá vendo, gente? É assim que o Marcos fez o meu tripé. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Tá dando para ver bem os detalhezinhos, né? Ele fez essa jogada aqui, porque aqui eu posso abaixar, levantar, virar para um lado, virar para o outro, entendeu? E é isso. Esse é o tripé, né? Que não é um tripé. Eu chamo de pedestal, né? Para poder colocar vocês para filmar. Vocês estavam ali em cima, ó. Ali em cima. Agora, a hora que eu estava fazendo a massa do pastel. E é isso. Vira e mexe. O Marcos está inventando essas novidades, cara. Professor Pardal, Marcos. Gente, outra coisa que me perguntaram. Já tem um tempo. Eu já tinha mostrado. No dia que eu botei a cortina, eu mostrei. Mas vou mostrar de novo. A pessoa perguntou. Não foi a Leila que me deu, não, tá, gente? Foi uma outra seguidora que perguntou. E aquele porta-chaves que você ganhou? Onde você botou? Mostra para a gente. Aqui, ó. Está aqui, ó. As chaves, ó. Está do ladinho da cortina, ó. Desconsidera essa fiação, gente. Porque quem é novo aqui, a minha sala, gente, é nada mais, nada menos que a copa... Onde era a copa da minha mãe. Aquela porta ali, grandona, tá? Ela vai para a cozinha da minha mãe. Aqui tinha três degraus que vinha para cá. Então, foi fechada essa porta. A gente ainda vai fechar com tijolo. Aí, ó. A luz daqui acendia lá dentro da cozinha da minha mãe. Então, a gente fez essa gambiarra aqui, ó. Para acender ali. Entendeu? Então, quando a gente ajeitar a sala, vai ter interruptor direitinho aqui, ó. Na entrada da sala, para a gente acender e apagar a luz. Entendeu? Mas, por enquanto, eu tenho que ficar com essa gambiarra aqui, gente. Com essa fiação toda aqui. Entendeu? Eu não tenho por onde escapar. Entendeu? Por isso que o chão é assim, vermelho. Entendeu? Porque aqui, gente, era a copa da minha mãe. Entendeu? Essa porta aqui era a saída do quintal para a minha mãe ir para o quintal. Entendeu? Nós fizemos... Ó. Eu vou deixar aqui, embaixo na descrição, o link do tour. Tour pela minha casa e a casa da minha mãe. Nesse vídeo, eu explico direitinho como é a casa. Eu mostro tudinho. A casa da minha mãe, a minha casa, explico como é que era, como é que foi a casa, o que que mudou. Entendeu? Aí, quem tiver curiosidade, vai lá. Tá aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Aí, tá aqui na descrição do vídeo. Vocês olhem lá, porque vai estar tudo... Eu explico tudo direitinho. Entendeu? Até o quintal, eu mostro o quintal, eu mostro tudo. Então, quem é novo... Eu, quando eu começo a seguir uma pessoa assim no YouTube, gente, a primeira coisa que eu procuro é se no canal tem o tour na casa da pessoa. Entendeu? Pra eu poder me situar, né? E eu gosto muito de tour. Adoro vídeo de tour na casa. Tour na minha casa nova. Tour... Tour... Eu tô lá. Entendeu? Então, eu tiro por mim. Por isso que eu já deixei ele separado na descrição do vídeo. Tour na minha casa, na casa da minha mãe. Porque se é uma coisa que eu gosto, eu sei que outras pessoas gostam também. Entendeu? Apesar de ser uma casa que tá inacabada, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui vai entrar rebaixamento. Tá vendo? Por isso que, ó. Aquela ali era cor antiga, gente. Aí, o Marcos deu uma pintada de branco pra dar um... Uma clareada aqui. Aquela cor ali pra uma parede, eu não suporto. E ficou assim ali na parte de cima porque a gente tá pretendendo botar rebaixamento. Por isso que é assim. Entendeu? Então, quem é novo aqui tá começando a me seguir agora, tá entendendo um pouco por que que minha casa é assim. Ó. Ali na cozinha também, ó. Não tem rebaixamento. No banheiro também não tem rebaixamento ainda. Entendeu? Então, a gente tem que fazer tudo aos pouquinhos, né? Mas aos pouquinhos a gente chega lá. Gente, eu tô aqui, ó. Eu já fiz bastante pastel. Eu vou estar mostrando a vocês. É... Não deu muito pastel porque, gente, eu queria cortar a massa desse tamanho aqui. E fazer o pastel todo padrão. Só que se eu fosse fazer cortando a medida por isso daqui, ia dar muito... Aliás, ia dar muito não. Ia dar pouquíssimos pastéis. Então, eu comecei a cortar assim, ó. Então, os pastéis ficaram meio desiguais. Mas isso é o de menos, né, gente? Eu não tô fazendo pastel pra nenhuma festa. Tô fazendo pastel pra... Pra não achar que eu e Marco, né? Eu vou estar mostrando pra vocês, ó. Olha, gente. Tá vendo? Ó. Deu esses pastéis aqui. O primeiro pastel que eu fiz foi esse que eu medi por aquele negócio redondo. Ó, se ficasse tudo nesse tamanho ia ficar jóia. Só que ia dar o quê? Seis pastéis se eu fosse fazer tudo nesse tamanho. Aí ficou assim meio desigual, mas pra gente não achar que em casa tá bom. a única coisa é que esse grande é meu. Então, vamos lá. Aí tem mais esse pouquinho aqui de massa, ó. Pra eu abrir. Entendeu? Eu tô assistindo chocolate com pimenta, gente. no canal Viva pelo computador. Ó. Aí eu boto aqui a carne moída. Esse aqui eu não vou nem... Esse aqui eu já vou botar com... Porque ele já ficou num tamanho tão legalzinho. Eu já vou apertar aqui, ó. Direto com o garfo. Tá dando pra vocês enxergarem? Tá, né? Tempo tá nublado aqui no Rio de Janeiro. Tá feito. Eu acho que vai chover mais tarde. Não sei. Pode ser que sim. Pode ser que não. Tá vendo? Vamos lá. Vamos ver se eu tiro mais um pouquinho de massa desse aqui que eu tô abrindo pra juntar com esse aqui pra fazer mais um pastel. Vamos ver se eu vou conseguir. Vamos ver. Aí eu venho aqui, ó. Foi. Tomara que não esteja vazando o som da novela que não... Esqueci de abaixar ali o computador. Eu vou dizer já já pra vocês quantos pastéis deram. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pastéis, gente. Onze pastéis. Esse meu... Esse meu negócio aqui, gente, ele é de plástico. Ele é levinho. Por isso que eu tenho que fazer a maior força pra poder abrir a massa. Aqueles de madeira não precisa colocar tanta força, né? Porque ele já... Por si só, ele já abre bem a massa. Vamos lá. Esse é o último que eu tô fazendo. Eu acho que eu vou fechar ele até assim, ó. Ai, cadê o garfinho que eu tava amassando? Tem que pegar o outro aqui. Vamos lá. Eu adoro essa parte aqui, ó, da massa que sobra. Como esse aqui é o último, tá vendo? Ele vai ficar com mais massinha sobrando. Eu amo, gente. Ó. Vou virar pra mostrar pra vocês. Aqui. Então, deu dois, quatro, seis, oito, dez, onze pastéis, gente. Onze pastéis. Eu esqueci de farinhar eu esqueci de farinhar aqui. Tinha que farinhar antes de colocar, né? E aí, ó, onze pastéis. Agora é só fritar e degustar. Começar a fritar, gente. Os pastéis. Dá pra dar pra ver? Tá, né? Aí, gente, tá dando pra ver? Não. Tem que botar dourado. Já tô fritando os pastéis, gente. Vou botar aqui, ó, pra escorrer. Depois vou arrumar aqui e bater uma fotinho pra vocês. Gente, faz esse pastel aí na casa de vocês. são ingredientes que todo mundo tem em casa. Não tem nenhum ingrediente especial que você precisa ir na rua comprar, a não ser o recheio, né? O recheio você pode fazer onde você quiser. De queijo, presunto. Tá vendo essas bolhazinhas aqui, gente? Tá vendo? Então, essas bolhazinhas aqui é devido à cachaça que eu coloquei. Aí, tá vendo? ela cria essas bolhazinhas. Que se chama... Como é que chama, gente? Pururucá. Isso se chama Pururucá, essas bolhas. Hum... Tô com água na boca já. Ai... Deixa eu fritar bem do outro lado. Tá dando pra vocês verem, gente? Tá, não tá? Deixa eu ver como é que tá aqui. Pururucou mais de um lado do que do outro. Deixa eu fritar mais. Ó. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Tá bom também? Eu não gosto muito escuro, gente. Aí vai o gosto de cada um, né? Eu não gosto do pastel muito escuro. Eu gosto dele clarinho. Entendeu? Eu gosto dele bem, bem, bem clarinho. Eles ficaram meio desiguais, mas... Gente, essa massa é super econômica. Tem noção? Tem noção que você pode fazer esse pastel pra vender? Lógico que vai fazer padronizado, direitinho, né? Igual o meu, um pequeno, um grande, um médio, né? Vai fazer tudo padronizado, bonitinho. Entendeu? E dá pra vender, tu viu? A massa é feita com água. Nem ovo leva, gente. Nem ovo leva. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os ingredientes que leva essa massa desse pastel. E eu vou repetir de novo. Essa massa desse pastel eu vi lá no canal do Adriano Tavares. Na época o canal dele se chamava Cantinho da Culinária Fácil. Entendeu? Hoje em dia o canal é canal do Adriano Tavares. E eu vi lá. Super econômica essa massa. Super econômica mesmo. Gente, olha isso. Olha isso. Ui! Olha, os pastéis ficaram prontos, gente. Agora eu vou provar um. Ainda tá bastante quente. Eu vou provar um. ó, bem pululucadinho, tá vendo, gente? igual o pastel que a gente compra, ó. A massa, aquela massa pronta, tá vendo? Bem pululucadinho. Vamos lá, vamos provar. Hum! Hum! Muito bom! Hum! 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 Tá quente demais. Olha, gente, a massa fininha, ó. Hum! Quem quiser deixar a massa mais grossinha, pode deixar. Teve alguns aqui que ficou com a massa grossinha, porque eu deixei de propósito porque eu gosto da massa, gente. Ó! Mas com a massa fininha, olha, gente. pausa pra foto. Foi! Hum! Muito bom! Gente, tenho certeza que vocês têm os ingredientes na sua casa. Faz hoje que vocês não vão se arrepender. Não vão. gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá o like pra ajudar na divulgação do canal e no crescimento dele. Quem caiu aqui de paraquedas, se inscreve, ativa o sininho, curte e me segue no Instagram, arroba DandatorresVlog. O link fica aqui embaixo na descrição do vídeo. Galerinha, um beijo e até o próximo vídeo. um beijo para o próximo vídeo tchau. tchau. tchau,